Fala aí galera, beleza? Voltando aí com mais um vídeo. Bom galera, hoje eu quero trazer um loadout que dominou o Crizol aqui por muito tempo, tá? No PC, principalmente, tá? Que é a Ração Sobressalente, a Ambição do Desdobrador de Mendes, tá galera? É a única escopeta secundária que a gente tem no jogo do mesmo nível da Felwinter, tá? Porém ninguém usa mais, né? Porque não dá pra subir o nível de luz dela, né? E também tô usando o Predador Noturno, esse setup que, galera, dominou muito o Crizol. Aqui no PC, tá? Por um longo tempo, até chegar a Felwinter, né? No caso, quando chegou a Felwinter, só usava qual gostava mais, né? Porque não tinha esse negócio da luz ainda. Mas a Ração Sobressalente dominou, né? Até chegar a Promessa Terrível e voltar, né? Com o Pricks atuais. Então também, ela praticamente reinou no jogo nesse período. Ela também era um Criador de Mão 150, igual a Promessa Terrível, tá? Agora é 140 no caso, né? Então vamos aqui, vamos. O que é que esse cara tá fazendo aqui, velho? Que isso, mano? Então vamos que vamos. Tem tempo que eu não uso alguma coisa a não ser gelo, né? Também. Quero arruxar aqui. Aqui não tem o Shotgun. Vamos olhar a Heavy aqui. Ok. Sem bala de Shotgun ainda. Pegamos outra ali. Mano, como não pegou? Que isso, cara? Peraí que o negócio tá complicado aqui. Fumaça pegou. Ok. Cara na direita ali. Que isso, mano? Olha o cara de Sniper onde tá, velho. Meu Deus do céu. Agora complicou muito minha situação aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Tem cara aí no canto, hein, time? Tá. Beleza, já pegaram. Meu Deus. Triple tapzinho. Pulando. Só pro cara ficar esperto, né? Puxei igual um cavalo ali. Ninguém me viu. E agora eu tô morto pra esse cara aqui. Provavelmente. Ok. Tá. Tamo levando, hein? Cara pra lá. Tá. Esse titã voando aqui, mano. A partida tá boa, galera. Aparentemente não vai dar misericórdia. Nem vamos tomar misericórdia, né? Tamo matando bem. Complicou pra mim agora. Super, né? De gelo. Não tem muito o que fazer. Nossa, que isso, mano? Ah, mano. Sério que esse cara voltou em mim, velho? Não é possível isso. Esse cara aí pegou mais 10 kills agora só com o super de gelo dele. É, agora complicou. Muita gente aqui. Meu Deus do céu. Tamo salvo por enquanto. Mano, o cara nasceu na minha frente. What the fuck? Que isso, mano? Tá. Vambora, né? É, GG, mano. Esse cara ficou pulando muito alto. Tipo, eu não consegui encontrar ele. E ele jogou super. Fiz uma boa jogada. Esperou a galera se reunir, né? Hum, tá meio bora. Sério? Meu Deus do céu. Que isso, cara? Mano, não, cara. Só queria levar um ali, mano. Ah, apareceu dois. Que droga. Só queria matar um, pelo menos, né? Um batido de trás aqui, cara. Negócio tá louco aqui, hein? Complicado demais. Beleza, pegamos o cara da heavy. O cara nem viu o que aconteceu. O cara, o negócio tá muito louco. Beleza, pegamos esse aqui também. Mano, como eu não matei? Como assim? Nossa, esse cara só pode estar lagado. Não é possível. Cara, era o terceiro, velho. Tá. Vamos morrer? Não. Mano, arrisquei muito. Nossa, arrisquei demais agora. Fui quase suicídio, na verdade. Mano, onde o cara tá? Meu Deus. Mano, não. Não acredito, peraí. Mano. Cara, eu queria, tipo, subir ali na parada. Tipo, não ficar ali, tipo, escalando, mano. Não sei se vocês entenderam o que aconteceu. Meu Deus do céu. Que partida louca, galera. O que tá acontecendo? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Opa. Complicou. Complicou muito agora. O cara vai pular aqui. Ou vai rushar? Não sei. Bom. E eu vou embora. Pra onde o cara tava, mano. Meu Deus. Tá. Outro super de gelo vindo aí. Ele vai vir pra cá. Outro super de gelo. Galera, o negócio tá muito louco aqui Vocês não fazem ideia, que é isso? Vamos dar esse em série E aí, cara? Galera, a gente perdeu Nossa Cara Não sei como a gente perdeu Tipo, literalmente foi por causa de zona agora Porque eu acho que eu morri bem pouco Bora ver o desempenho aqui Que partida insana, galera Que loucura essa partida Meu Deus, nossa Tá, deitamos aqui, né? Mas meu time, infelizmente, não conseguiu muito bem E bom, galera Vamos puxar a próxima aí, né? Bom, galera, vamos lá Segunda partida Aqui vamos Vamos aqui na área Tá Tá, tem um exército aqui Ok Mano, o cara ficou um tiro, velho Mas tem um cover ali Não consigo avançar assim Olha a vida, mano Olha a vida, mano Pegamos um O cara ficou um tiro Tem cara em cima ali Deixa eu ver aqui Totalmente sem noção Tem cara aqui Tem cara ali embaixo, velho Voltei por causa da preguejante Um cara aqui, mano What the fuck Pera aí Beleza Beleza Pegamos mais um ali Ok Mano, tomei um body Lá do fundo Meu Deus do céu É, eu tô ficando morto aqui, né? Time ali todo junto Complicou agora Super Tá, mataram ele Tá bom O cara voltando aqui Cara de batedor, mano Tá Pegamos o super Também Levamos três ali Maravilha Dá pra gente levar mais, hein? O suicídio Mas leva mais, hein? Cadê esse cara? Ok Aqui na B Mano O escudo salvou demais ele Que isso Pera aí Muita calma nessa hora Eu errei meu tiro Muito bizarramente agora Ok Ok Beleza Pera aí Pera aí Complicou muito a situação aqui Ok Beleza Entra aqui Que tá bravo Time Cara de batedor ali Só no cover, mano Batedor dá muito dano, mano Mano Eu tava muito atrás da parede Que isso? Como é que eu morri? Tá O cara matou ali Beleza O cara abriu Fissura de dano Eu acho Tá O cara morreu É É Complicou, né? É Complicou tanto, não Tá Morri pro lado Onda de super deles agora Ah não, é o último super deles Tá ok Vou pegar a metralhadora Tô dando sopa aqui, né? Eu nunca pego O que dá pra fazer aqui Nem sei que heavy eu tô usando, mano Nem sei que me tranca essa aqui Nossa, que Mira estranha, velho Nossa, trocou com o cara Nossa, tomei super de novo Mano, terceiro super já Como assim? Pera aí que eu tomei um dano muito alto Beleza Pegamos aquele também Tem um cara aqui Boa time isso aí Mano, o cara parado ali Não sei o que Mano O shotgun falhou ali Não matou aquele cara Eu tive que Dar mais um tiro nele E aí Deu tempo do titã vir, cara Caramba, velho Tudo porque O shotgun não matou ali Aquela hora Vissora de dano, mano Que isso Nossa Ai, caramba Mano, eu até Demorei um pouco A olhar pra esse cara Tipo Quase teve um susto Ele virou do nada, velho Realmente não esperava essa Super de novo aí Tá, beleza Mano, flecha Mano, flecha? Como assim? Que isso, cara? Cara, que partida louca, velho Que isso Boa bomba nova Eu acho Vai matar É Cara, falta um minuto Pra partida acabar, velho É quase por tempo Cadê os caras, mano? Meu Deus Que dano foi esse? Tô morto, cara Mano, que arma Aquele cara tava ali, mano Barra explosiva Sei lá o que era aquilo Nossa Tomei um dano E minha tela ficou tipo Um clarão aqui Nossa Que negócio irritante O cara não morreu Não sei como Ok Beleza Olha a vida HS em outro também Cara invisível Vai time, cadê a finalização? Pegamos Nossa Super darkhanão aí, né? Acabou a partida, cara Não esqueça de compartilhar o vídeo, tá? Deixar seu comentário aí Deixar seu like também Se inscreva no canal Um grande abraço Pra todos Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau